Olá, Fabio aqui, canal do Lado de Carro, e hoje nós vamos falar sobre as aberrações do Walmart. É verdade que os americanos estão um pouco se lixando porque eles estão vestindo quando eles saem de casa, e é por isso que merdas como essa acontecem. Que porra é essa? Tem uma criança dentro do carrinho e um monte de compra em cima da criança. Eu fico imaginando o que essa criança fez pra mãe colocar ela ali dentro. Com certeza essa criança não foi no mercado com a mãe, provavelmente ela foi com o pai, porque mãe não faz um negócio desse. Isso daí é coisa de pai, pai faz essas coisas. Essa criança, a gente acha que ela tá sendo maltratada, tá brincando de se esconder. É treinamento de imersão pra tentar atravessar a fronteira do México. Eu não sei se vocês conseguem ler, mas a calcinha dessa mulher tá escrito, eu amo pênis. Eu não entendo, o que que a mulher, o que que passa na cabeça da pessoa? Tipo, ela acorda de manhã, daí ela fala assim, que calcinha que eu vou usar? Eu vou usar rosa? Não. Eu vou usar preta? Não. Eu vou pegar essa daqui que tá escrito que eu adoro pênis, eu vou colocar uma calça bem transparente, e vou no Walmart com isso, quem sabe eu não arrumo um namorado lá, né? Esse cara nunca teve aquele joguinho de encaixar, tá ligado? Que tem os quadradinhos, as rodinhas, os ovales, tem que encaixar cada um em um lugar. O cara tá tentando colocar um quadriciclo dentro do carro, meu. Tipo, não é uma daquelas situações que tipo, meio que cabe. Não, é aquele negócio, tá claro que não cabe, mas vamos tentar colocar mesmo assim. Essa próxima aqui prova que Elvis não morreu. Tá ligado aquele cara que imitou Elvis a vida inteira, e depois ele ficou meio velho e já não dá mais pra imitar o Elvis, mas ele não consegue parar de usar a fantasia do Elvis? Muita gente acha que esse cara é o Elvis, mas, na verdade, ele é uma mistura de Zé Bonitinho com Falcão. Tá ligado aquela menina que sempre quis ser Paquita, mas não conseguiu? Daí, o que ela faz? Ela se veste como Xuxa o resto da vida, se veste como Paquita o resto da vida, coloca aquelas botonas até no joelho, shortinho pequenininho. Eu tenho certeza que essa menina, quando ela era criança, ela ouvia o show da Xuxa. Eu tenho certeza que ela queria ser Paquita, é por isso que ela tá usando isso. Isso daí é culpa da Xuxa, tem louco de tudo nessa terra. Mas, dá uma olhada nisso. Dois caras, dois adultos, vestidos de Pokémon, olhando peixe. E o mais interessante é que o outro cara do lado tá tirando foto, como se ele estivesse pegando Pokémon. Cara, o que que passa na cabeça de uma pessoa pra poder se vestir de Pokémon e ir pra loja, ir pro Walmart? O que que passa na cabeça da pessoa? Eu falo assim, ah, hoje eu vou acordar e não vou tirar meu pijama não. Vou ficar com meu pijama. Primeiro o que que passa na cabeça de uma pessoa é pra dormir com o pijama de Pikachu, né? Mas tudo bem. Daí ele fala, não vou tirar meu pijama de Pikachu não. Vou pegar, vou colocar meu pijama de Pikachu e vou pro Walmart, porque lá eu vou me sentir em casa. Eu vou lá dar uma olhada nos peixes lá. Daí o outro cara vê o cara com o pijama de Pikachu e fala assim, vou tentar capturar esse Pokémon aqui. É meio que, é uma cena completa, né? É praticamente um Pokémon Go em vida real. Agora, essa mulher, eu já pedi tudo nos Estados Unidos, mas essa mulher aqui, cara, ela levou a galinha dela pro Walmart pra passear. Eu sempre falei que eu tive uma tartaruga. Quando eu era pequena eu tive uma tartaruga e eu colocava a tartaruga na coleira e saía pra andar com a tartaruga. Mas eu nunca andei com uma galinha pendurada no pescoço. Tem aqueles que se acham bonito, tem aqueles que se acham que são sexy, e tem esse cara aqui, que... Cara, ele tá num outro nível de sexy. Ele é daqueles. I'm sexy and I know it. Dá uma olhada no tênis do cara. A camisa distrai. O boneco, a camisa, o shortinho distrai. Mas dá uma olhada no tamanho da porra do tênis do cara. É dois tijolos. Pro cara andar, ele tem que malhar a perna. Eu nem sei porque a perna dele tá tão fina assim. Porque aquele negócio deve pesar uns 10 quilos cada tênis, cara. Tá ligado aquele cara que tem aquela vontade secreta dentro dele de ser a Beyoncé? É esse cara aqui, ó. Eu tenho certeza que esse cara, quando ele chega em casa, ele tira o uniforme dele do Walmart, coloca o corsete dele e vai dançar a Beyoncé na frente do espelho. É impossível que esse cara nunca tenha dançado a Beyoncé na frente do espelho. Tá ligado? E tem aqueles caras que vão no Walmart e usam o filtro do Snapchat na cara. Tá ligado? Será que essa mulher percebeu que o neto dela tá no carrinho, tá ali embaixo do carrinho? O moleque tá com a cabeça no chão e a mulher como se nada tivesse acontecido empurrando o carrinho. O que esse moleque fez pra merecer isso? E olha esse cara. Camisa dele. Olha esse cara que é a camisa dele. Tá escrito definitivamente, não estou drogado. Mas eu concordo. Ele não tá drogado. Pra mim, ele tá tentando imitar o Ronaldinho Gaúcho. Imagina você vai no Walmart e você vê isso. Cara, eu não sei se eu cago na calça, ou se eu rio ou se eu tiro uma foto. O cara tá vestido de Conde Drácula. Ou, sei lá, Batman. Mas ele tá com chapéu, né? Então é Conde Drácula. Ele tá vestido de Conde Drácula, cara. Andando pelo Walmart com uma capa de Conde Drácula e um chapéu. E se você achou que o outro cara era o sexy da história, dá uma olhada nesse daqui. Shortinho, umas coxas roliças. Tá? Saiu pra pegar mesmo hoje, hein? Vai arrumar um namorado lá no Walmart. Mas o nível de sexy appeal do Walmart não acaba aí. Ele só aumenta. Dá uma olhada nesse cara aqui. Se o cara anterior tava com um shortinho mais ou menos, esse daqui saiu pra abate. Ele tá procurando alguém pra abater ele. Porque é impossível que uma pessoa se vista assim pra ir no Walmart e não esteja esperando... Dá uma. E mais uma da série sexy pra você. As tanguinhas do Walmart. Dá uma olhada. Esse... Se o cara anterior tava pronto pro abate, esse daqui já foi abatido. Com certeza já foi abatido. O que que você faria se você fosse pro Walmart e encontrasse o... Isso. O Fred Krueger. Cara, eu cagava na calça. Eu parava ali e cagava na calça. Nem sentar no sofá eu sentava porque eu ia ter que estar com medo do sofá e abrir e me levar pro inferno. Igual no filme do... Igual no filme dele lá. Quando o Papai Noel não tá fazendo presente pras crianças no Natal, o que que ele faz? Ele brinca do Super Mario. Ele se veste de Super Mario e vai pro Walmart pra dar uma voltinha. E um outro cara vestido de Pokémon. Só que esse daqui tá de pé. Então o que que acontece? Tem um negócio pendurado na bunda dele que parece que ele tá com a hemorroida escapando. Vou falar o quê? O cara parece... E o outro cara tá agachado. O mais engraçado é o cara agachado do lado dele. Não é nem o cara com a hemorroida escapando. Que eu nem sei qual o Pokémon que é isso, né? Deve ser um unicórnio. Sei lá o que que é. Mas o mais engraçado é o outro cara que tá agachado do lado dele como se nada tivesse acontecido. A Ana Maria Braga e a Priscila do TV Colosso tiveram um filho. E é isso que aconteceu. Ela tá passeando pelo Walmart. Cara, dá uma olhada no estilo. Isso daí tem que ser peruca, cara. A pessoa acorda de manhã e ela fala assim, o que que eu vou usar? Eu vou usar a peruca preta, a peruca vermelha... Não, vou pegar o esfregão lá do banheiro, colocar na cabeça e vou pra Walmart. Só pode ser isso. E pra finalizar, a gente vê direto camisas como essa no Walmart. Tá escrito assim, ó. Eu vim aqui pra beber e fuder. E eu tô quase terminando de beber. Cara, se eu não vejo um cara com uma camisa dessa, eu vou embora. Eu vou fazer o quê? E é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. O canal do lado de cá. Algumas curiosidades que acontecem no Walmart por aqui, né? A gente, às vezes, vai pro Walmart e só mostra preço, né? Mas eu queria mostrar pra vocês que tem muita coisa interessante também. Muito obrigado por assistir. Não esqueça, curta, comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. Tchau!